Boa tarde. Pode ser um saco, por favor. O que é que eu estou a roubar mais? Não. Irá querer um... Eu já tenho em casa, só que ainda não fiz na internet. Tá bom, eu tenho que estar um pouco a descansar. Tenho que fazer. Eu tenho que estar sempre a preocupado. Nós estamos sempre interligados aqui. Eu não acho que estou aqui. Espera eu não me enxergar. Não. Ganhei um parque de cartas de animais. Ganhei um parque de cartas de animais. Sim. É engraçado. Isto tem que localidade. Já pronto. Que localidade é que têm a cartas? Claro. Até eu ando com os outros artes de dinossauros. Isto é uma campanha. Que é o Super Animais 3. É para fazer a coleção das cartas. Isto é a caderneta. Porque só estamos indo até 900. Entao. E aí. Ate.